Autos, 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 Sem Controle Sim, vamos agora em um programa Autos, Sem Controle A gente hoje vai falar sobre... A gente não, porque só tem eu aqui Não, não tira não, não tira não, deixa eu saber A gente vai falar sobre o que é amor e sobre o que é paixão Paixão é aquele negócio, ai meu deus, ai meu deus, fica o coração acelerado e ai 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 Que aplausos, amor, vai... Para de mostrar o bom Sim, e amor você para todo o que é Ó Sara, é só eu aqui, outro programa E amor é aquela sensação de imaginar a pessoa no futuro, de estar junto é essa sensação que é não tá manda sem ter essas sensações mas a paixão é aquele negócio que o coração fica querendo sair pela boca aquela agonia pra ver e quando a pessoa fala que não quer ver e e falou que você tem confiança ó que coisa bonita o amor que o que o amor um 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 uma foto de essa broxa com o passado tempo É assim... Era bonito, tinha um abraço, tomado e fiz tudo... Tá bom, Sara, passa... Gente... Não, a paixão, fala que é a paixão. É a paixão? Que é a moedão bonita. Paixão... É uma flor roxa... Que nasce no coração dos trouxas...